Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou Leandro e vocês estão no canal Mimis.car. Rapaziada, hoje temos mais um episódio do quadro Coleções, é meus queridos, a qual o Eric da cidade de Amparo, Estados de São Paulo, está participando, é rapaziada, a galera gosta de ver a coleção do Eric, também é muito top né Eric, parabéns aí, eu sei que foi uma graninha gasta, mas tem uma bela coleção né, e hoje galera, ele aproveitou o embalo do nosso vídeo anterior e analisou a miniatura dele e pensou, qual será das miniaturas que eu me desfazeria né, ou me desfazeria, é difícil, e aí ele está mostrando umas belas miniaturas ali, que talvez né, se fosse o caso né, ou se eu precisasse, ou se ele quisesse modificar a coleção dele, ele se desfazeria, é bem legal né, muita galera parou para pensar, caramba, decisão difícil essa né, qual será que eu me desfazeria né, para adquirir uma nova né, normalmente a gente gosta de acrescentar né, não se desfazer né, mas muitas vezes o espaço não dá né, aqui meu espaço já está limitado, teria que pensar para abrir mais alguma ala, alguma coisa assim para estar acrescentando, então normalmente a gente tenta substituir ou trocar né, mas é isso aí rapaziada, vamos ver esse vídeo que está muito legal, o nosso canal, o nosso canal para quem é novo aí, é um canal que mostra carros né, coleções de miniatura, é, falamos, mostramos carros, eventos, projetinhos, tem tudo aí no canal, dá uma olhadinha nas nossas playlists, assim também como miniaturas né, um canal mesclado aí, ao qual você tem um pouco né, de entretenimento aí, relacionado ao nosso ambiente que nós gostamos, que é carros e miniaturas né, então é um canal bem eclético aí, bem diferente, e você pode estar aí, fazendo um tour, e vendo as coisas legais que tem aí, tem muita coisa boa rapaziada, muitos eventos bacanas aí, e lojas de miniatura também, então faça um tour aí que vai dar a pena, bora lá, vê o vídeo do Ericão que está muito legal, abraço galera, fica com Deus, fica com esse vídeo, e eu vou indo por aqui, fui, fiquem com o vídeo. Olá amigos do canal Minis.car, aqui quem fala é Eric, da cidade de Amparo, que fica no Circuito das Águas Paulista, no interior de São Paulo. Como o Leandro colocou no último vídeo, aquelas miniaturas que talvez ele gostasse menos, eu separei algumas, que estão nas caixinhas de acrílico, que talvez eu me desfaça delas, ou troco, ou vão continuar na minha coleção. E separei também, a minha coleção de Cinca, Cinca Chambord, que foram um dos carros mais lindos da indústria brasileira, na década de 60. Vamos então aos que eu, poderíamos dizer que gostamos um pouquinho menos, como foi falar na coleção, é difícil. A gente sempre tem uma historinha, ou um porquê de um carro, ou porquê está em nossa coleção. Um deles seria esse Lotus, Ayrton Senna, pois eu praticamente não tenho nada do Ayrton Senna, então talvez eu me desfizesse dessa peça. Tem esse Jaguar, uma peça muito bonita, e esse Bentley. Do Brasil, da Volkswagen Collection, eu ganhei, veio esse Jetta 87, e também esse Jetta 93, que eles não fazem parte, assim, da minha história de vida, né? Tem esse Sirocco também, que é um carro que não veio para o Brasil. Tem o Polo, primeira geração, esse é de 75, e esse Polo 2003, que foi quando lançaram uma cara nova, que vinha com um conceito todo novo, os faróis redondos novamente, mas que não emplacou muito aqui no Brasil. E agora, para a minha coleção de Cinca. Esse Chambord, de 1960, é tão bonito, que até brilha ainda os cromados dele. Esse Cinca jangada, que é lindo também, tem esse Cinca Rally, 62, e aí a evolução do Cinca, os esplanadas, né? Esse 66, o azul, e o 68, esse caramelo. Eu, recentemente, adquiri esse Cinca de corrida, 77, também é lindo, é um dos carros mais bonitos, que a indústria brasileira, produziu. Desses carros, da Cinca, eu tenho procurado, lógico, não, com aquela procura enorme, mas eu gostaria, de achar, a do patrulheiro Carlos, que ele usava um Cinca, é um seriado, da década de 60, que ele tinha um cachorro, pastor alemão, também, que ajudava ele, nos patrulhamentos, que ele fazia, e era um Cinca, preto e amarelo, até hoje, ele ainda é vivo, e ele participa, de alguns encontros, de carros antigos, então, é um carro, que eu, tenho procurado, para a minha coleção, o Cinca, é um carro, muito bonito, ele, tem uma linha, vou pegar o, o Rally, aqui, vou pôr um pouquinho, mais para o detalhe, veja só, a diferença, do Rally, é que ele tinha, esses outros, farózinhos, no capô, diferente, da linha, original, final, então, é isso, meus amigos, do canal, minis.car, vamos encerrando, por aqui, e participando, mais uma vez, do quadro coleções, e convido, a todos, os membros, da comunidade, que apresentem, suas coleções, pois é um intercâmbio, muito bacana, um grande abraço, a todos, e um grande abraço, ao Leandro, que cede, esse espaço, para nós colecionadores, até o próximo vídeo.